Bom, e a gente gira o noticiário por aqui, né, Patrícia? Porque em meio a críticas do agronegócio, o ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Fávaro, adiantou, então, o montante que será disponibilizado no Plano Safra 2024-2025, que já vai ser anunciado oficialmente na semana que vem, na quarta-feira, né? Era para ter sido essa semana, foi adiado, mas agora já com esse montante, então, com esse valor, a gente tem aí mais de 475 bilhões de reais, mas parece que não agradou muito, viu? O que representa esse valor. Pois é, a gente vai entender agora melhor com o João Caires, direto lá da redação do canal Terra Viva. João, bom dia para você. Como é que está repercutindo aí, né, dentro do agro, para os produtores como um todo, esse montante, então, já anunciado pelo Carlos Fávaro? Bom dia, Regina, bom dia, Patrícia. O agronegócio em si, inclusive por meio da frente parlamentar da Grupa Equária, eles pediam pelo menos 570 bilhões de reais direcionados à agricultura neste Plano Safra. Todo ano fica muito aquém o que o agronegócio pede do que é disponibilizado. Mas, então, para 2024-2025, o Plano Safra terá 475 bilhões de reais. Segundo a pasta da Agricultura e Pecuária, que, por meio do ministro Carlos Fávaro, divulgou isso ontem. Tem um plano, é sempre bom lembrar e explicar também, que é dividido em dois, o plano empresarial e o plano familiar. O plano para a agricultura empresarial é aquele que é voltado para a produção em grande escala, produção também e, consequentemente, a exportação. Para esses, serão disponibilizados cerca de 400 bilhões de reais em crédito. Já para a agricultura familiar, que é aquela que é realizada por pequenos produtores rurais, e, em especial, em propriedades que têm majoritariamente mão de obra familiar. Para esse pessoal, serão disponibilizados de mais 75 bilhões que são reservados. Além disso, o Plano Safra 2024-2025 deve ter, segundo também o ministro, um desconto especial de até 1 ponto percentual nos juros de custeio para os produtores que adotarem boas práticas. Os juros são essenciais também porque é com juros de custeio que os produtores conseguem ir atrás, então, daquilo que vai dos defensivos agrícolas, dos insumos que vão dar continuidade e vão sustentar toda a safra durante todo o ano.